MDTB 1ª edição, oferecendo o GVT, banda live com mais velocidade, ligações e atos, muito mais minutos para você, mude agora para GVT. Boa tarde, cruzada contra o conforto da mulher, confuso sobre o que combater, os ambientalistas às vezes promovem campanhas irracionais, agora sua fúria se concentra no papel higiênico do tipo macio, nos ver ainda na sua fase de viagem, como será de Machu Picchu no Peru. Ele só voltou a dar o ar de graça em 1911, quando foi descoberta pelo historiador americano Ian Began, e o mundo voltou a ver uma das mais intrigantes e belas construções já feitas pelo homem. Nós temos esportes brasileiros num show na Europa, nunca impense europeus um tanto de adjetivos para expressar admiração pelos jogadores brasileiros. E sucesso já é tradição, Espanha e Itália sempre importaram. Veja agora, Nemo TV. Começamos a edição falando do papel higiênico, a cruzada contra o conforto do banheiro. Quando se começou a falar em preservação da natureza no fim dos anos 60, os ambientalistas eram vistos como seres exóticos. Na época, derrubar florestas para erguer cidades era uma boa ideia e nem se falava em aquecimento global. Hoje, a preocupação com o ambiente está na ordem do dia e os ambientalistas conquistaram o respeito. Isso não impede que parte deles insistam no figurino da extravagância. A toda hora, grupos ambientalistas se engajam em campanhas cuja rationalidade é difícil de entender, seja pelos objetivos que perseguem, seja pelos métodos utilizados para alcançá-los. A mais recente dessas campanhas promovidas pelo Greenpeace tem como meta impedir que se use para os eventos sem papel higiênico ultramassivo, formado por duas camadas de folhas. Nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, os papéis higiênicos mais caros têm três e até quatro camadas de folha. A reclamação se deve ao fato de que esse tipo de produto não pode ser feito com papel reciclado. Sua produção exige fibras de celulose virgens, o que significa sacrificar toneladas de árvores. A seguir, você vai ver Brasileiros, um show da Europa, sucesso da tradição Espanha e Itália sempre importada. O MFTV volta a gente. Começamos esse segundo bloco falando de esporte. Brasileiros, um show da Europa, mágico fenômeno, deus malabarista, estratosférico, messias. Nunca a imprensa europeia busou tantos deditivos para expressar admiração pelo talento de jogadores brasileiros. Referência, referência que não se limita a um fora de série, mas a três de uma vez. Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. O primeiro com mais tempo de estrada continua a ser o ponto de referência no ataque do Real Madrid. O segundo frequentou o limbo na passagem apagada no Paris Saint-Germain, mas em canto no Barcelona. O ex-São Paulino, o mais jovem do grupo, está em sua primeira temporada na Europa e se firma com extraordinária velocidade como ídolo no Milan. Não é de agora que o trio de ouro provoca fascínio. Os elogios têm feito parte de uma rotina, mas essa semana os três praticamente monopolizaram manchetes um por dia. Ronaldinho Gaúcho puxou a fila na segunda fila. Hoje no domínio, no domingo, completou 24 anos e deu de presente para a torcida do Barcelona um belobo, uma cobrança de falta que garantiu uma vitória por 1 a 0 sobre o Real Sociedade no último minuto. Vamos falar agora de um sucesso que já é tradição. Espanha e Itália sempre importaram. A Itália e a Espanha cultivam tradição de importar talentos do Brasil e de transformá-los em aços internacionais. Os dois grandes centros do futebol da Europa podem orgulhar-se de ter escolhido dezenas de campeões no mundo que foram em busca de antigas libras, antigas liras e pesetas para fazer fortuna. Portugal fica um pouco atrás, mas sempre foi um mercado generoso. As portas para o sucesso abriram-se no cálcio já nos anos 1930. No auge do fascismo, os clubes podiam contratar a vontade os Orundi, descendentes dos italianos que se aventuraram a ganhar a vida no Brasil. A Lazio, por exemplo, teve na temporada de 33 e 34, os irmãos Ninho, 7 gols que ele fez, Ninhão, 4 e Leão, 1. Fantoni, assim como Filó, 13, Di Maria, 8 e o artilheiro Serafini, 22. revelado pelo Palestra Itália. A seguir, vamos falar da previsão do tempo e vamos falar de Machu Picchu no Peru do nosso quadro Viate. O MTV Roda Jato. M.TV Roda Jato. Está na hora da previsão do tempo, vamos falar de Chapada. Eu estive lá domingo e estava fazendo 14 graus. Confira. O MTV Roda Jato. O MTV Roda Jato. Vamos lá. Vamos lá. Está superando uns 10 graus. Até a máquina está molhando. A temperatura aqui em gravar não deve passar dos 20 graus até quinta-feira e mínima é de 10. É o mesmo vale para a base grande que não deve passar dos 21, 22 até quinta. Sensação térmica que é essa. Mas não deve passar dos 25 ou 26 com a temperatura real. Mas sempre aquele vento ajuda. Só ver imagens de Cuiabá e de Calví. Imagens ao vivo de Cuiabá, a temperatura no momento é de 22 graus. Máximo para hoje é de 23. Então vamos lá te falar do nosso quadro Viagens sobre Máximo Lítio do Naupeu. Máximo Lítio do Naupeu. E o MTTV está terminando outras notícias amanhã neste mesmo horário no Bom Dia Mato Grosso. E não perca no outro dia do MTTV, primeira edição de sexta-feira, a grande muralha da China com o nosso quadro Viagem. Também tem notícias do esporte e mais notícias sobre a nossa revista, veja, que é a nossa fornecedora, junto com a Viagem Magazine e o jornal Folha do Estado. Uma boa tarde e curta ver o que não está rolando. Uma boa tarde e curta ver o que não está rolando. MDTB Primeira Edição Oferecimento do GVT Banda Live com mais velocidade Ligações de artes e muito mais minutos pra você Mude agora para GVT